Se quiser, pode passar a bola para o lado esquerdo. Dani Alves. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Saiu o conclusão. Gol, gol, gol! Gol do Neymar, gol de craque. A gente só pode aplaudir aqui da cabine, Caio. E não é a primeira vez que a gente vê ele fazendo gol assim, Thiagão. Eu sei que eu vou me tornar repetitivo, mas joga muito esse menino. E vamos ver o gol por outro ângulo. E vamos ver o gol. E vamos ver o gol. E vamos ver o gol. E vamos ver. Obrigado.